Olá, tudo bem? Esse é o canal Nova Fronteira Final e hoje vamos falar sobre o Sistema Solar. O Sol é a nossa estrela. Mercúrio é o planeta mais próximo. O segundo em distância é Vênus e depois vem a Terra, junto com a Lua. Em quarto lugar está Marte e em quinto Júpiter. Entre Marte e Júpiter temos o Cinturão de Asteróides, onde está localizado o planeta Anão Ceres. Além de Júpiter, temos mais três planetas e quatro planetas anões. Saturno é o sexto em distância do Sol. Urano é o sétimo e Netuno o oitavo. Além de Netuno, temos o Cinturão de Kuiper, onde estão quatro planetas anões, Plutão, Almeia, Makemake e Eris. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado.